Fim de tarde aí Fim de tarde Vamos ver o que essas mulheres estão querendo por aqui Ah, rapaz, meu amigo Kenny, olha aí, ó Se pudesse já estava no Paraguai, pelo menos Não, estava na Argentina Não, aí é pior, não faz isso não Não, eu gosto da gente Não quer ir para a Venezuela, não? Não Não, eu gosto da gente Não, eu gosto da gente Caravana da Solidariedade com o repórter Marco Pontes Olha aí, gente Acabamos de chegar aqui no Sítio Barbaço Finalmente peguei o pedreiro trabalhando Vamos dar uma chegadinha lá Conversar com esse pedreiro que está sendo um anjo na vida da dona Marinalva Ok? Fiquem ligados aí, gente Compartilhem o vídeo Se tornem membro do canal Comentem Ajude-nos a continuar com a Caravana da Solidariedade Que Deus nos abençoe Que Deus nos ajude Ah, rapaz Meu amigo Kenny, olha aí Meu amigo, deu só pedra aí, foi Keno? Só pedra, viu? Essa parte aqui Daqui para cá é só pedra Daí não dá aqui de cima Aqui o cara vai apagar os pecados tudinho, né? Não dá calo não nas mãos, calo de sangue? Já foi Já foi Mas daqui não deu não É quase que ela vai fazer essas coisinhas aqui E aí Esses relevas, né? É, aí ela dá Tá aí Devagarzinho vai, né? Graças a Deus, né gente? A coisa está fluindo aí, ó Sou Adelmo Não é mestre não, sou Adelmo? É Mas nós agradecemos, tá? Pela sua voluntariado Sua ajuda Ela merece Está sendo maravilhoso o senhor poder ajudar aqui nessa obra Que Deus lhe abençoe, tá, sua Adelmo? Valeu O senhor é natural de Vazia mesmo? Eu sou natural Angico Angicos É Mas mora aqui em Vazia há muito tempo? Não, faz seis meses que eu morava lá no Angico Aí eu vendi o que tinha lá Porque os bandidos estavam assaltando Ô meu Deus do céu Aí eu não aguentei mais assaltos Foi, né? Eu morava ali Sabe onde é a fazenda de Cornélio, Peito e Oliveira? Sim, sim Com o padre meu Você está falando Angico aqui, a fazenda aí na Estou falando que era uma cidade É aqui perto mesmo É aqui Os caras estavam roubando, não era? Estavam aparecendo os donos lá para levar as coisas? Era Aí Eu mudei Igual está melhor Porque na rua, a pessoa morando Depois de trancar a porta, ninguém me mexeu mais E lá Eu saí de casa de seis horas Quando foi de Seis e vinte Os caras A mulher estava só Mas um filho meu que ele Teve um acidente muito grande Aí estava Mas ela Se ela vira Os caras meteram A chibanca na porta E quebraram e entraram Quatro caras E levaram O que tinha espalho O que tinha dentro de casa Tudo Deram prejuízo de uns sete mil Por aí É triste, né? Ouvir uma história dessa Você trabalhar tanto Ralar tanto na vida Para os caras Se fazerem de dona Agora tudo isso Seu Adelmo É culpa Do Código Penal brasileiro Os senadores O STF Principalmente o Senado Não muda o Código Penal Então não existe Não existe punição Para esse tipo de crime Entendeu? Não existe Então isso aí É uma vergonha Para o nosso povo brasileiro Porque de certa forma Eles estão fomentando Alimentando E aqui não tem Respeito no Brasil Eu estava no Paraguai Pelo menos Não Eu estava na Argentina Não, aí é pior Não faça isso não Eu gosto da Argentina Você não quer ir para a Venezuela não? Não Quer não A Argentina eu acho bom Acha bom? Mas lá está incrível Está pior que o Brasil Rapaz lá Está, viu? Valeu, senhor Hoje nós estamos aqui Com o mestre Nenê de Vaz O senhor Adelmo também Que veio Cooperar E o Ninho É Ninho, né? Seu nome? O Ninho O esposo de Daiane Está aí Ainda não Benção, né gente? Plena segunda-feira Nós temos aí Essas três pessoas Ajudando aí Voluntariamente É maravilhoso É tremendo Cada vez mais Está mais perto, né? Amém É benção demais É a benção de Deus E adotar esta TV, né? Amém Temos ali o Keno Trabalhando também Ralando E o galo cantando Comemorando Não, isso aí não O Keno desde de manhã Está na luta Aí foi para cá Quem? O meu sobrinho Também estava cavando De manhã Não aguentou o Rojal não Porque ele ia trabalhar Da meia para a tarde Era o Dedê Dedê, Dedê É, ele veio Aí o bichinho ia trabalhar Da meia para a tarde Aí não veio Uhum O negócio está ficando bonito Está ficando bonito aí Graças a Deus E é tudo certinho ali O mestre ali está Está nivelando ali Com a linha Colocando ali A viga Pois Dona Lina Conhece que maio Nela É uma família grande E aí E aí É cheio de mestre de obra aí A gente precisa de ajudante, não é fiscal não O senhor Adelmo está explicando, hein? Rapaz, o senhor Adelmo é um canastro mesmo O senhor é o fiscal, senhor Adelmo? O senhor é o fiscal aqui, mestre de obra? Eu gosto de ter opinião Tá certo Com certeza, senhor Adelmo Esse aqui é o cito barbaço São imagens desse fim de tarde Segunda-feira, dia 28 É bênção, gente Você que está nos assistindo aí Agradeça a Deus Louve a Deus por mais um dia Pelo fôlego de vida Vocês estão acompanhando aí Uma grande luta do nosso apresentador querido Faustão Precisou fazer um transplante de coração Você não faz ideia do que é um transplante de coração Eu sou leigo no assunto Mas eu tenho certeza que não é fácil O cara tem que tomar remédio para o resto da vida Para não ter rejeição Então você que está com saúde aí, meu irmão Procure viver em paz com a sua família Procure amar a Deus Procure fazer o que é certo Muito obrigado a todos que têm contribuído Que Deus possa multiplicar a sua sementeira Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua casa e a sua família E você que não contribuiu ainda Entre nessa caravana da solidariedade Tem outras pessoas precisando de ajuda Então você que é empresário Junte-se a nós Nos ajude, tá bom? Nos ajude mesmo Marco, eu quero fazer uma parceria Eu quero te ajudar Eu quero ajudar a construir casas Reformar casas Precisamos da sua ajuda Que Deus te abençoe Até a próxima Aqui é o quintal da dona Quintal da dona Marinalva E aqui, gente Eu quero fazer uma cozinha para ela Olha de serviço Com fogão, né? Para ela poder cozinhar a lenha Vocês não sabem o quanto isso é gratificante É como se fosse para mim Aqui tem Um gerimãozinho aqui Olha as abóboras, tá vendo? Que benção, né? Olha a abóbora ali Tem outra aqui Ainda deve estar pequenininha Muito bom No quintal de casa Você ter tudo isso, né? Olha aqui, limão Bastante limão Ali atrás, laranja Acho que foi a ralação dos meninos aí Cavando a fossa Tá vendo, gente? Vê, seu Adelmo Vê, seu Adelmo Vê, meu amor 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 Quinze? Sete dias, já Direto, né? É, né? Deixa ele chegar Só para a gente agradecer aqui É Então vai pegar mais duas fiadas, né? Como o pessoal fala aqui, né? Duas fililhas de tijolos Já Já fica no esquema Aí depois fazer só o desempenho, né? É Faz tempo Eu tenho até a voz de garotinha Ah, aqui, Bete Olha aqui, Bete Igual o Nequinha, né? Foi o que achei ele abandonado lá no caminho Oi, sim Então cuide dele, viu? Tava caminhando, achei o bichinho venhovinho Tá pegando bem, Bete? Vamos esperar para pegar o... Fica, seu neném Fazendo um favor Falando marinho, né? Como é que é? Maurina 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 Mais pertinho aqui do seu Eu não vou aguentar, né? Ah, deixa eu estar rindo Tá me chamando de cadu com ela Deixa eu estar, bichinha Que eu pego você depois, viu? Maurina Maurina Dona, olha Nós estamos chegando ao final de mais um expediente Quero agradecer o Keno Que já saiu, né? Tá cavando a fossa Quem mais? O Dedê, né? O Dedê Vamos agradecer primeiro também a família que veio de Brasília Dona Maurina Sim Diga aí o nome Obrigada, Dona Maurina Isso Seu João Seu João E a sua filha e o seu gênio A sua filha e seu gênio Vocês vão assistir o vídeo que eu vou colocar O vídeo ele se apresentando O pessoal que veio de Brasília E da família do irmão Renato Vieram aqui visitar a minha amiga Marina Alva E também Dona Simone, né? Levaram algumas coisas pra Dona Simone Nós somos gratos a Deus por essas pessoas Eu quero também registrar aqui esse momento especial Nossos inscritos aí Eles que gostam do canal Nordeste TV Vieram de Brasília, gente Olha, do Distrito Federal aí Só pra visitar a família Visitar o Marco Pontes também, né? Fala teu nome? Eduardo Eduardo E você? Miriam Miriam Maurina Essa aqui é fã, né? De verdade O Renato dos Temperos Parceiro da Caravana E o João, né? Então estamos aí 50 anos em Brasília, rapaz Obrigado por ter recebido em sua casa Maravilha eu ter te conhecido E conhecido sua família Então a Recíproca é verdadeira Que Deus abençoe esse povo maravilhoso Que está lá em Brasília Tchau Muito bem O dinheiro que ela deu pra gente Compramos o basculhante Está aqui, ó Sim, eu quero agradecer o Nenê, né? Seu Nenê abraçou essa obra Pra quem não sabe Ele é cunhado da dona Marina Alva Quero agradecer o seu Nenê Muito obrigado, tá, meu irmão? É, estamos aqui pra ajudar, né? Já precisa, né? Aí a gente tem que fazer alguma coisa Pra quem precisa, né? Verdade São quantos dias já de ralação aqui? Acho que tem uns sete dias já Sete dias, pô? Já adiantou muito, né? Já não adiantou mais Porque estava faltando uns tijolos Mas graças a Deus já chegou, né? Agora vamos continuar, né? Essa semana nós deixamos no ponto de E madeirar Precisando Na hora Pra ajudar ela Vai ajudar em qualquer hora Amém Isso é maravilhoso E meu amigo Nenê É Nenê? É Nenê Fala, Nenê Tá parecendo É que é Heriberto Leão Aquele ator da Globet? É ele mesmo, né? Nossa, é Heriberto Leão Aqui que trabalhou em Pantanal Obrigado, viu, irmão? De nada Gente, é isso aí A gente faz nossos vídeos assim Descontraídos mesmo É um povo Não é só que Meu irmão Fazendo um favor Nós queremos agradecer De coração Essa equipe Que tá trabalhando aqui Heriberto Leão Principalmente Que tá jovem, né? Que Deus abençoe a todos Até a próxima, gente Agora pega lá a Dayana Menina Labete Filma ela lá Fim de tarde, hein? Fim de tarde Vamos ver o que essas mulheres Tão querendo por aqui Oi, tudo bem? Vou dar uma chegadinha aí, tá? Vim aqui pra visitar Minha amiga Rosa Maria Luísa Nesse fim de tarde Epa Tudo bem, minha amiga? Tudo bom Não, faça assim Faça assim E aí, tá dando certo aí? Tá, graças a Deus Tá quase lá É, né? Você já foi pra consulta ou não, né? Foi ainda não Foi ainda não, né? Foi não Já tá faltando quanto? É, falta só os 200 Agora e a médica Marcar o dia Pronto, então Tá aqui minha amiga Maria Luísa Tudo bom, querida? Tudo Você vai E aí, minha amiga Tudo bem? Tudo bem Você vai ficar boa Se Deus quiser Você crê? Crê Em nome de Jesus Então, você que tá nos assistindo aí Ela ainda precisa de 200 reais 200 pra ela chegar até Natal Pagar a consulta Pagar o carro de lotação Então você que tem um coração generoso aí Faz contato com a gente E Com certeza a gente passa o A verba pra ela Então você que mora aqui na região Pode vir aqui mesmo Conversar com a Dona Rosa, né? Mas não deixe de abençoar De ter o privilégio Porque quando você doa Quando você contribui Não é privilégio pra pessoa que está recebendo É privilégio pra você que está ofertando Porque Deus vai aumentar a sua sementeira Tá bom? Então Eu conto com você Tenho certeza que a gente vai interar Esses 200 reais aí Pra ela fazer a consulta Como é que você tá? Conta aí Tô bem Tá, minha filha? Tô Rapa no coco Pra comer com peixe e batata Pra comer com peixe e batata? É É mesmo? É A gente faz um caldo do coco E machuca a batata dentro e come Faz uma chamada calambica É Eita, só que tá lá no sul do país Deve ter voltado aí no túnel do tempo, né? Machucar a batata A batata com leite de coco Fica gostoso, né? Fica E o colesterol, a enzima Mas é a jota que a gente tem, né? É, né amiga? É Graças a Deus, né? É Uma benção, né? Uma benção, né? Uma benção, filha? Agora vai chegar a recompensa, né? É Passou Dudu e Adriana Valeu Sim, voltando aqui, né? Como é bom É gratificante a gente ouvir isso de vocês, né? Você já tem sua casinha de alvenaria, né? Graças a Deus, né irmã? Graças a Deus Ela precisava e agora vem, né? Graças a Deus A gente agradece todos os dias a Deus Que vai dar certo a casinha dela com fé em Deus Amém Então você que tá me assistindo aí Pra você ver o quanto o nosso povo aqui é um povo de coração bom, né? Porque eles estão vibrando, se alegrando com a alegria dela também Então isso mostra o quanto isso é lindo no coração das pessoas mais humildes que vocês possam imaginar Talvez não puderam contribuir, mas estão felizes Estão agradecendo a Deus pela vitória Da dona Marinal Obrigado, gente Deus abençoe